Olá, amigos, amigas, estamos nós aqui, eu, Padre Maurílio e o Wilma Crist, para fazer aqui uma divulgação. Vamos divulgar isso pelos nossos meios das mídias sociais, é assim que se chama? Isso, isso mesmo. É, nas diversas sociais, porque a gente quer divulgar um assunto importante. Esse assunto importante, como é que se chama esse assunto importante? Boa tarde, Padre Maurílio, boa tarde, pessoal. Bom, estamos prevendo um Natal com Jesus, Padre Maurílio. Natal com Jesus, esse é o assunto? Isso, esse é o assunto que a gente quer debater com vocês e convidar a todos a participar disso. E esse Natal com Jesus, por que Natal com Jesus? Nós já não temos muito movimento de Natal por aí, por que você quer fazer algo assim? Você e o grupo do Cursilho, na verdade, é dentro da Igreja Católica, mas não para os católicos apenas, e sim para toda a comunidade boavistense. Qual a razão disso ser feito? Uma ótima pergunta, Padre Maurílio. A gente está vendo que hoje todas as programações natalinas, e até a gente acaba entrando no automático, é muito direcionado para a questão comercial, de questão de venda. Não que esteja errado isso, mas com isso se esquece um pouquinho do verdadeiro sentido do Natal. Então, qual é que é a proposta? É realmente fazer um Natal diferente. Onde é que as famílias possam se reunir, um vizinho se tomar um chimarrão, um tererê, trazer as crianças para dentro de uma programação se interagirem. Então, teremos aí, Padre, ao lado da Praça Matriz, dentro da nossa praça, o Luquinhas Brinquedo disponiu para essas crianças. Esse é o local, então, na nossa praça. Isso. A Praça Antiga e Nova, que já está ali. Que dia mesmo? Isso vai ser no dia 22 de dezembro. Aí, domingo de tarde, inicia com que horas, mãe? Isso. Ele inicia às 15 horas com o Luquinhas Brinquedo, vai até às 18 horas com o Luquinhas Brinquedo. Às 17h30, teremos um intervalo para lanche, para as crianças, que é esse convite, esse vale, digamos assim, que as crianças trouxeram para casa. Então, papai, mamãe, aquilo lá é um vale para o dia 22, para ter direito a esse lanche. Depois disso, nós teremos os mensageiros da paz e a palavra dos nossos líderes religiosos, das nossas comunidades de Boa Vista do Buricá. E depois, nós teremos a apresentação em torno de 1945, com o Anoitecer, do Grupo Teatral do Arte, que é do nosso município. E às 20h30, o nosso prefeito vai entregar a chave do município ao Papai Noel. Aí vai ser um momento, né, que as crianças vão receber um mimozinho, uma lembrancinha, vão poder tirar uma foto com o Papai Noel, vai ter o dininho do Papai Noel, para poder dar uma passeada no nosso município. Quem é que teve essa ideia? Na verdade, ele é parte de um princípio dentro do próprio Cursilho, do movimento do nosso município. O Cursilho percebeu que existe essa necessidade de a gente poder se unir como comunidade, onde a gente possa sentar com os nossos filhos num domingo à tarde, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que realmente é o que é o sentido do Natal. Que é trazer essa esperança, essa renovação. Então, é um dia bem oportuno para isso, pessoal. Não percam essa oportunidade. A gente sabe que nós vivemos numa aldeia global, a gente diz, né? Nós não estamos aqui em Boa Vista solitários, nós temos uma influência de tudo que é lado. Por isso, o Natal está aí, né? Mas, de fato, a gente percebe que, às vezes, o Natal também ficou bastante Papai Noel. Jesus meio que desapareceu por isso. Tem aquela importante encenação do Natal. Isso é o grupo Atuarte. Atuarte é um grupo do município, né, pessoal? Vamos valorizar isso pessoal. Estão com um trabalho muito bacana, né? Mas me conta, tu achas que tem lanche para todo mundo? É, padre. Nós temos hoje em torno de 920 crianças no nosso município. Quer dizer que vai ter 920? Vai ter um pouquinho mais, porque tem papai e mamãe que também podem ter fome. Até para você também. Só que aí tem que pagar, né? Os veis tem que pagar. É, o papai e o meu tem que pagar. Um pouquinho paga, sim. O que acontece? Vai ser o lanche para o papai e mamãe, então, ele vai ter um custo reduzido, né? E para as crianças a gente vai disponibilizar esse lanche, né? Então, com refrigerante, uma água, crianças que não tomaram o refri, né? E para o papai e mamãe vai ter um custo reduzido do cachorro quente também para ser bem acessível a todas as famílias, né, pessoal? Olha, programação excelente, me parece. Custou muito o serviço, tudo isso? Ah, padre. Como temos bastante pessoas envolvidas na comunidade inteira, fica fácil, não fica pesado. Envolvemos na sociedade. Sim, o pessoal, a gente está tendo um apoio muito grande de todo mundo que está ficando, sabendo dessa programação, está sendo parceiros para realmente fazer um dia bem especial. Então, para que isso aconteça, esperamos todos vocês. Precisamos de vocês para ser um dia especial, um dia diferente. Muito bem. Dia 22, a partir das 15 horas, na praça. Na praça da igreja matriz. Até terminar. Oito e meia, nove horas. Interessante, vai ter também Papai Noel? Vai. É. Tem que jogar com as mãos. Precisa também, né? Então, nesse sentido aí, a ideia principal, o foco, o objetivo central, é aquele momento da reflexão, onde é que vai ter a própria encenação no Grupo Atua Arte, né? Que a gente considera o grande auge, o grande momento dessa organização toda. Mas sim, para agradar aos pequenos, vai ter um Papai Noel sim também aí, com uma pequena lembrancinha, né? Para que eles possam levar para casa e lembrar, depois deste dia também. Então, Vilmar, te agradeço muito por esse trabalho que vocês estão fazendo, porque eu estou por dentro desde o início, mas quem está levando mesmo são vocês. Então, muito obrigado. Mas abençoe você e a nós todos, para que seja uma programação, de fato, do jeito como a gente gostaria de fazer, né? Um Natal com Jesus. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Contamos com a presença de todos vocês. Venham e aproveitem. E tragam a criançada. E se chover, vai ser dentro do salão. Isso, no ginásio ADC. Sai de qualquer jeito. Pode ver que não tem tempo ruim. Isso.